fungos na unha essa é a melhor solução para eliminar os fungos nas unhas você sofre com fungos nas unhas onde mais te incomodam os pés nas mãos no vídeo de hoje você vai conhecer a melhor solução caseira para remover os fungos nas unhas então fica comigo e já me deixa um oi pra mim aqui nos comentários se você sempre assiste os vídeos aqui do fazenda em casa olá eu sou a ellen e eu espero que você goste de passar um tempo comigo por aqui e se você é novo aqui no canal eu te convido a deixar o seu like pra mim e se inscrever clicando no sininho e ativando todas as notificações assim você fica bem pertinho da gente recebe nossas dicas e receitas sofrer com fungos nas unhas a famosa micose é muito chato pois é algo que demora para ir embora as nossas unhas ficam um tempão com aquele aspecto feio e muitas vezes não tem esmalte que disfarce não é mesmo e se isso acontece com você conta para mim aqui embaixo nos comentários na hora de eliminar os fungos nas unhas é importante agir assim que os mesmos forem detectados hoje eu quero compartilhar com você uma receita base de álcool e ingredientes naturais que por seus compostos antimicóticos ajudarão a eliminá-los em pouco tempo e é muito fácil de preparar essa receita base de álcool e ingredientes naturais e de uso externo com propriedades antissépticas e antimicóticas que após serem aplicados sobre a unha ajudar a destruir os micro-organismos que causam infecções atuando de forma similar a alguns tratamentos antifúngicos convencionais sendo mais econômico e livre de substâncias químicas agressivas como preparar essa receita à base de álcool e ingredientes naturais é muito fácil de preparar e pode ser usado com regularidade até solucionar o problema você vai precisar duas colheres de sopa de álcool 70% duas colheres de sopa de água oxigenada volume 10 meia colher de sopa de vinagre branco 10 cravos da índia um frasco de vidro e algodão para aplicar coloque o álcool em um recipiente de vidro e em seguida misture com a água oxigenada o vinagre branco e os cravos da índia também o frasco e agite para que tudo fique bem dissolvido armazenem um local fresco e seco para que se conserve em bom estado como aplicar primeiro lave bem a unha afetada seque ela e aplique essa solução com a ajuda de um pedaço de algodão se a unha estiver muito grossa e amarelada lixe a superfície antes de aplicar o líquido assim ele vai penetrar mais fácil na unha repita o uso duas vezes ao dia todos os dias e evite usar calçados fechados nesse período leve em conta que dado que os efeitos dessa receita não são imediatos é importante você usá-la pelo menos dois meses seguidos e se ainda assim a infecção persistir prolongue o seu uso pois a infecção por fungos é bem difícil de ser tratada e exige paciência não existem milagres benefícios do álcool o álcool se destaca por seus benefícios desinfetantes e antibacterianos que aplicados sobre algumas lesões evitam o desenvolvimento de infecções é usado como complemento no tratamento contra a micose mas é necessário combiná-lo com outros ingredientes para potencializar a sua ação de ataque benefícios da água oxigenada a água oxigenada também chamada de peróxido de hidrogênio é um produto de origem natural usado para a desinfecção de feridas superficiais suas propriedades antibacterianas e antimicóticas são eficazes para eliminar os fungos nas unhas e nos pés por isso costuma ser usado em pequenas quantidades no tratamento para as unhas água oxigenada também ajuda a reduzir a coloração amarela típica dos fungos benefícios do vinagre branco outro dos produtos naturais que usamos nessa receita é o vinagre branco esse produto desinfetante é uma alternativa interessante para eliminar os fungos nas unhas ele contém ácidos orgânicos que alteram o ambiente de que os os micro-organismos precisam para se proliferarem e tendo a infecção tanto é ideal para reduzir a coceira os calos e outros sintomas decorrentes das infecções por fungos e aí que você achou da dica de hoje vai ser útil para você então deixa para mim aqui embaixo o seu gostei e me conta quantas estrelas esse vídeo merece eu agradeceria muito se você compartilhasse esse vídeo com seus familiares e amigos também espero você no próximo vídeo um beijo e até lá tchau tchau tchau